Já de volta com o Agora o Seu Programa da Comunidade, deixa antes de a gente chamar a próxima matéria, mandar um alô pra você que tá me acompanhando, muita gente do Instagram, mas eu quero mandar um beijinho especial pra você. Elô, Eloise, beijinho tá? Mais tarde a gente vai se ver. E o projeto que ensina jiu-jitsu a crianças carentes lá em Manacapuru está fazendo o maior sucesso. Muitas dessas crianças são aqui do Amazonas e praticam o jiu-jitsu e acabaram ganhando muitas medalhas. Olha na reportagem. A cada dia que passa o esporte tem se tornado uma motivação para muitas crianças e adolescentes que treinam todos os dias aqui no projeto CT Azul Brasil, de Manacapuru, que funciona há sete anos e foi criado para dar mais esperança para essa garotada que não tem condições de pagar para praticar o jiu-jitsu. Nosso esporte não ensina em brigar na rua. Se defender, sim. Brigar, não. A nossa briga é no tatame. E aqui nós temos atletas que muitas vezes não têm condições de pagar uma academia e recebem uma bolsa de modo integral para vir treinar na academia. Não gosto de identificar muitos atletas, que é mesmo para não existir o preconceito. Eles, principalmente na disciplina, que é o foco aqui do jiu-jitsu, né? Eles sabem que eles têm que respeitar, eles sabem a prática do bullying, eles sabem que isso é errado. Então eles respeitam mais as outras pessoas, as outras crianças, os outros amigos. Além da disciplina e do respeito, a prática do esporte tem ajudado no quesito saúde. Mais habilidade e treinamento, esforço e suor. O projeto reúne cerca de 30 crianças e 15 adolescentes que têm um sonho em comum, ser campeão de jiu-jitsu. No meio de tantas mentes sonhadoras, não tem como se emocionar com muitas histórias no município. Agora, imagine para quem está do lado dessas crianças e adolescentes. E tem aqui também um mudinho, né? Que me acompanha desde da faixa branca. É um rapaz que tem deficiência auditiva e visual, mas nem por isso ele arruma dificuldade de treinar o jiu-jitsu. Hoje, já é quase um faixa preto. Está aqui, ó, junto comigo, instruindo no jiu-jitsu. Do modo correto que tem que ser. Sempre com humildade, disciplina e respeito ao próximo. Legal, né? Eu conheci um rapaz, na época que eu fiz a reportagem com ele, ele já tinha em torno de 23 anos por aí, e ele era deficiente visual e concorreu representando o Brasil nos Jogos Olímpicos. Eu fiquei impressionado, né? Porque ele tem a audição para conseguir se defender. Agora, eu fiquei mais impressionado ainda com a história desse garotinho, não é? Deficiência visual e auditiva, né? As duas em uma só pessoa, o que é muito mais difícil. Mas, para essas pessoas, né, que querem vencer na vida, não existe obstáculo, não é? Existe, sim, superação. Parabéns por esse trabalho dinâmico que é realizado em Manacapuru. E lá em Parintins, a Associação de LGBTs chamou a atenção quanto à luta da classe contra o preconceito. Olha aí. Uma noite sem convencionalismos, onde a alegria de viver, sem preconceitos, foi a temática. Itens do Festival Folclórico de Parintins foram representados por integrantes do boi da classe LGBTs. Mas antes da competição, denominada de Gameada, ocorreram desfiles da Miss Team Parintins 2019 e de musas dos times participantes. Logo em seguida, foi a vez das feras entrarem em quadra, com muito charme e looks que chamaram a atenção do público presente na Praça dos Bois, localizada na área central da cidade. Nós começamos só com LGBTs, só com gays, e hoje os héteros, os bissexuais querem participar com a gente. E a gente abre, porque justamente a gente, além de trazer esporte, lazer, essa brincadeira para a população LGBT, a gente traz para a população geral. O que vale essa brincadeira, o que vale essa reverência, a gente decide de todos se divertirem, todos que estão participando aqui se divertirem desse grande evento. O que vale hoje é a alegria e não o preconceito. Queimada, ou jogo do mata, é um esporte coletivo entre duas equipes que tentam eliminar os competidores adversários com uma ou mais bolas. Mas aqui na ilha, a criatividade e a irreverência é um ingrediente a mais na competição. Em quadra, as performances dos jogadores foram um show à parte. E o público que lotou as arquibancadas vibrou a cada jogada e aprovou o evento. Adoro todos eles, os desfiles, a gameada, todos eles. É um evento que dá para trazer toda a família. Toda a família vem aqui, toda a família vem, a amiga lá em cima, todo mundo vem junto. Foi um evento muito bom, muito satisfatório para todo mundo, né? Uma coisa alegre, divertida, né? O preconceito dá zero, né? Durante o evento, a Associação de LGBTs cobrou a conclusão de crimes homofóbicos ocorridos na ilha, que ainda não foram solucionados. Meio dia e 45 minutos. Eu agradeço a você por todo esse carinho que foi mandado tanto pelo meu Instagram quanto pelo Facebook e Instagram da TV em Tempo. Olha, uma chuva de carinho. Obrigado. Amanhã a Márcia Lasmas está de volta. Fique ligado porque tem muito mais informação no programa da comunidade. Um forte abraço para vocês, sintam-se abraçados e a gente se encontra todos os dias, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo, tá bom? Fiquem agora com a Conceição Sampaio. Até amanhã.